O livro lançado este mês conta a história de um dos mais importantes parques de diversão da cidade de São Paulo, Playcenter. Desativado em 2012, o espaço deixou muita saudade. Quem o conheceu e hoje passa pelos prédios que ocupam o terreno na Marginal Tietê, ainda guarda na memória os bons momentos que viveu lá. Quase 40 anos de adrenalina, diversão e amor também, por que não? Foi assim com a Gabriela e o Rogério no Playcenter. A maior lembrança que eu tenho é que eu tive um primeiro namoradinho, eu lembro que eu tinha 9 anos de idade e a gente ia no brinquedo de mão dada e fazia tudo de mão dada, muito marcante e eu estou com namoradinha até hoje. E pensar que o medo dos brinquedos foi o que juntou o casal. Andávamos no samba junto, porque tínhamos medo e andávamos de mão dada. Era o brinquedo predileto. Então o susto era a desculpa para segurar a mão dele, mais ou menos. Não, mas dava, é o que eu te falei, na época que dava aquele frio na barriga mesmo, mas eu já aproveitava e segurava um pouquinho. Difícil contar tantas histórias no Playcenter sem lembrar da emoção nas atrações. Das mais radicais, como o barco Viking, o Turbo Drop e a montanha russa até as mais assustadoras, com a monga Mulher Gorila e as Noites do Terror. Tudo isso foi colocado num livro que conta a trajetória do parque. O Playcenter foi um ícone, evidentemente, para a cidade de São Paulo. Foi o grande cartão postal da cidade de São Paulo durante décadas. Foi o maior parque da América Latina. E realmente, assim como eu falo no livro, o próprio título, foi o lugar onde tudo de fato acontecia. O maior lançamento de cinema da época, não é que foi o King Kong de 1977, o Playcenter foi escolhido para ser o ponto da América do Sul para fazer a divulgação do filme. 60 milhões de pessoas passaram por esse parque. É muita coisa, entendeu? E tudo isso está no coração de cada um. Hoje, quem usa Marginal Tietê pode até passar despercebido pelo lugar onde ficava o parque. Mas até quatro anos atrás, quando ele foi fechado, era só olhar pela janela do carro para ver o logotipo do Playcenter e a famosa montanha-russa. Uma vista que deixou saudade. Eu vinha muito na época da escola, em excursão. Todo ano eu vinha e era muito legal. Tipo, participava de todos os brinquedos. Eu lembro que tinha o Splash, que saía toda molhada. Nossa, depois que o Playcenter fechou, foi horrível. Tudo acabou em 29 de julho de 2012. Até então, o prestígio do parque vinha sendo afetado por dois acidentes. Em 2011, oito pessoas ficaram feridas quando a trava de um dos brinquedos se abriu durante a operação. As vítimas caíram de uma altura de cinco metros. Meses antes, em 2010, um carro em movimento na montanha-russa bateu em outro e deixou 16 crianças feridas. A expectativa foi grande depois do fechamento com a previsão de um novo parque para o ano seguinte. Mas a ideia não avançou. Agora, o terreno antigo, na Barra Funda, tem duas torres residenciais e outras duas comerciais ainda em construção. A região se valorizou com o tempo. Alguns imóveis podem ser encontrados por cerca de 600 mil reais. A EGLI se recorda bem do tempo em que trabalhou no Playcenter e guarda o broche do parque até hoje. Foram quase 20 anos. Eu costumo dizer que o Playcenter tinha alma, porque ele era feliz. As pessoas eram felizes. E era uma fábrica de sonhos, realmente. Uma pena que acabou. E aí